O objetivo aqui é prática, vou te mostrar os elementos que vão te fazer realmente tocar, cantar e solar no violão. Bom, né? Começar com uma música sempre vai bem, né? Peça de violão, romance de amor. Bom dia, então, pra essa segunda aula da oficina, tá? Vou ver se eu toco mais alguma coisa, então, enquanto alguém mais chega, tá bom? Mais uns três minutinhos, aí a gente aquece os motores. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Então tem de todo tipo aí, mas todo mundo querendo aprender e se desenvolver. Legal. E também com os objetivos, né? Cada um fala um pouco do seu objetivo com a música também. E isso aí é sempre legal ter em mente, né? Esses nossos objetivos, o que a gente quer com a música, que tipo de situação a gente quer se ver. Quer pegar seu violão, conseguir sentar na sua casa, tocar e cantar alguma música específica. Ou você quer cantar pra alguém da sua família. Você se imaginar, né? O que você quer com a música e com o violão. Ter isso em mente é legal e serve como uma motivação pra gente poder aprender. Você conseguir se imaginar você com um instrumento. A Solange falou que ela quer tocar romance de amor. Ótimo, é uma meta bonita, né? Pra chegar nisso aí, vai exigir uma prática, vai exigir uma constância, uma consistência. Mas ter isso em mente, imaginar essa situação, eu acho que ajuda pra motivar a ação. Serve como um motivo para a ação. E daí, a gente tendo motivo pra ação, a gente se sente mais motivado e facilita o processo de aprendizagem do violão. Beleza? Então tá, então esses objetivos de cada um, é bem importante que vocês estejam visitando eles. Porque vocês estão aqui na oficina de música e violão e isso é muito bom, muito saudável, da gente sempre estar pensando nisso. Bom, depois vocês se apresentaram, eu brevemente falei um pouco da minha história, né? Como eu cheguei nessa oficina de música e violão no programa Universidade. Depois a gente falou brevemente dos objetivos gerais dessa oficina. São os objetivos de realmente dar os primeiros passos na música e do violão. Eu vou apresentar pra vocês os fundamentos pra vocês conseguirem praticar aquelas coisas que realmente são importantes e que dão resultados. O objetivo aqui não é dar teoria pra vocês, porque a teoria, ela pode servir como um conhecimento abstrato, muitas vezes, que não vai te fazer tocar bem. Então, o objetivo aqui é prática. Vou te mostrar os elementos que vão te fazer realmente tocar, cantar e solar no violão, tá? Então, eu vou deixar bem claro. A teoria, ela só serve pra fundamentar a prática. Nunca como substituta da prática. A teoria serve só pra dar nome aos bois. Mas o que importa mesmo são os bois, né? São as coisas práticas pra gente fazer. Então, o objetivo é esse. Tocar, cantar e solar no violão. Desenvolver a musicalidade. Esse conceito de musicalidade é chave, é fundamental. E desenvolver a musicalidade significa aumentar a qualidade de vida através da música. Também. Porque você desenvolver a sua musicalidade, você tá desenvolvendo uma parte sua, fundamental. Porque a música tá dentro de cada um de nós. Por isso que todo mundo é capaz de tocar, cantar e solar, independente da idade ou qualquer outra coisa. Porque a música é uma capacidade humana. E desenvolver ela, você tá desenvolvendo a sua musicalidade. E ao fazer isso, você se sente melhor como ser humano. Porque você tá desenvolvendo uma parte sua que é importante. E isso aumenta a qualidade de vida. Ainda mais se a gente tiver consciência de todo o processo. Tá? Daí na aula passada, falamos exatamente um pouco sobre música, musicalidade. Apresentei brevemente o violão. As partes principais do corpo, do braço, da mão, da boca, as seis cordas. E vamos desenvolver um pouco mais isso hoje também. E daí eu passei lá o e-book, né? Criei o canal do Telegram. Algumas pessoas já entraram. Eu deixei o e-book lá disponível. Então tem pessoas que já estão consumindo o e-book. Que é legal. Porque é um jeito de você conseguir ter videoaulas no seu dia a dia. E beleza. E na aula de hoje, a minha ideia é a gente ir um pouco na mão na massa. Já começar a praticar alguns elementos do violão para a gente desenvolver a prática, a técnica. Eu quero saber aí quem que está com o violão aí. A maioria está com o violão em casa. Quem estiver com o violão já pode ir pegando o violão. Então, vamos começar a praticar, né? Quem está sem violão também vai conseguir pegar bastante coisa. Vai conseguir ver, vai conseguir entender, vai conseguir anotar para quando estiver com o violão praticar. Beleza, gente? Parte prática, tá? Porque a técnica é um dos pilares, é a capacidade de a gente fazer movimento. Então, no violão, a gente tem as duas mãos fazendo coisas distintas, né? No caso aqui, eu estou na posição de destro, né? Então, quando eu estou na posição de destro, a minha mão direita, ela fica aqui sobre a boca do violão fazendo os ritmos, basicamente os ritmos, que os ritmos, ele tem pelo menos três tipos de você fazer o ritmo. três jeitos diferentes de você tocar essas cordas da mão direita. O primeiro jeito, eu posso chamar de rasgueado. Por exemplo, eu não estou apertando nada aqui, então está o som de corda solta, mas, ó, ó, tem vários tipos de ritmo. Estou só soltando a mão aqui. O que é o rasgueado? Quando eu rasgueio as notas mesmo, eu bato nelas aqui. Eu vou passar para vocês hoje aqui alguns movimentos de rasgueado que são poucos, na verdade. Tem cinco variações da mão que você pode fazer aqui. Pegando bem essas variações, você está pronto, você está criando os fundamentos para tocar qualquer ritmo. Então, tem ritmo de toada, tem ritmo de valsa, tem ritmo de bolero, tem ritmo de marcha, tem ritmo de baião, tem ritmo de blues, tem ritmo de samba, tem bossa nova, tem uma variedade de ritmos. Ritmos, então, existe o rasgueado, é uma técnica de violão. Quando a gente vai tocar uma música pop, por exemplo, está vendo que eu estou batendo as cordas. E esse é um aspecto fundamental, ritmos. Outro tipo de ritmo, só mostrando aqui, é a puxada. Então, no violão também acontece muito a gente fazer puxada, por exemplo, a bossa nova mesmo, ou o samba que eu toquei aqui. Então, você está vendo que a puxada já é diferente do rasgueado. Então, é interessante a gente treinar a puxada para a gente pegar essa técnica e conseguir tocar ritmos com esse elemento da puxada sem problema. Dá para tocar, todos os ritmos dá para tocar rasgueado, dá para tocar com puxada, e dá para tocar com essa terceira forma que eu vou falar agora, que é o dedilhado. Muita gente gosta do dedilhado, tem vontade de tocar dedilhado. Eu toquei aquela primeira música, né? Estou dedilhando as cordas. O dedilhado é isso, quando eu toco um dedo de cada vez, fazendo esse som, do dedilhado no violão, né? Usando principalmente esses quatro dedos aqui. O dedinho, vamos dizer assim, que tradicionalmente ele não é usado. Existem técnicas um pouco mais avançadas que usam o dedinho, mas são esses quatro dedos que a gente usa, basicamente, para fazer tudo isso que eu mostrei para vocês. Tanto o rasgueado, quanto a puxada, quanto os dedilhados. Tá? Então, existem exercícios para desenvolver cada técnica dessa. E quando você vai desenvolvendo, você está desenvolvendo a sua mão direita, que é uma mão fundamental para tocar violão. A minha abordagem de tocar violão não usa palheta. Todo mundo sabe o que é palheta? Existe também essa escola da palheta, guitarristas usam palheta, tudo mais. Eu não gosto de usar palheta, eu prefiro usar a mão, dedilhar, essa história toda mais do violão clássico e do violão brasileiro mesmo. Essa mão direita mais... Usando todos os dedos mesmo. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai trabalhar algumas coisas de mão direita. Então, a mão direita tem essa parte do ritmo. E é isso que a gente vai ver agora em primeiro lugar. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um pouco de fundamento do ritmo. Eu quero que vocês pratiquem aí. E parece muito simples, muito óbvio, mas é muito importante fazer e você prestar atenção no movimento. Tá? Duas coisas. A gente vai fazer com corda solta pra você sentir o som do violão mesmo. E também tem uma opção de você só encostar a mão esquerda nas cordas, só encostar e dar uma abafadinha. Daí o som fica assim, ó. Tá vendo? Você pode treinar assim. E você pode treinar assim também. Entendeu? Você não aperta as cordas, você só encosta os dedos pra abafar um pouco as cordas e você... É uma outra sensibilidade, né? Que você tem e não fica tocando as cordas soltas o tempo todo. Beleza, vamos lá. Então, no rasgueado, no ritmo, a gente pode tocar pra baixo e pra cima. São dois movimentos. Então, pra baixo, vamos começar pra baixo. Pra baixo a gente toca... O primeiro movimento que eu vou passar pra vocês é descer com o polegar. Tá? Descer com o polegar. Simplesmente isso. Você desce todas as cordas com o polegar. Eu quero que vocês pratiquem isso um pouco tendo a mão relaxada e descendo o polegar pra baixo. Ao fazer isso, você percebe onde tá a posição da sua mão. Se você tocar mais pra cá, ó... É um som. Se você tocar mais pro meio, no meio da boca, é outro som. Se você tocar aqui, ó... Em cima do braço, é outro som. Né? São três timbres diferentes. Eu tô exagerando bem, ó. Bem aqui... Bem no meio... Da boca... Bem aqui em cima do braço. Normalmente a gente toca exatamente no meio da boca. Certo? Mas é muito importante vocês saberem que existem essas regiões. Tá? Então, ó... Como eu falei pra vocês, parece algo muito simples, algo muito trivial, muito banal, mas é importante vocês fazerem esse movimento. Eu vou cronometrar aqui, ó... Um minutinho pra vocês praticarem simplesmente o polegar pra baixo. Várias vezes. Tá bom? Começando agora. Pode ir lá. Tá? Beleza, beleza. Aqui nessa aula a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais rápida, né? Mas, assim, estudos como esse que eu tô passando é muito importante fazer e o que eu tô mostrando aqui, ó... Por exemplo, eu colocar um cronômetro, isso ajuda demais na hora de praticar, né? De estudar. Porque você fala assim, eu vou fazer esse exercício por dois minutos. Eu recomendo sempre no mínimo três, tá? Três minutos. Três minutos. Três minutos passa assim, né? Se você tá distraído. Mas, se você coloca no cronômetro e fala eu vou praticar isso no violão por três minutos concentrado, você deixa o cronômetro do celular lá na sua frente, dá iniciar e começa. Fica fazendo três minutos isso pra você ver. Você vai fazer mais de não sei quantas vezes se você vai fazer esse movimento. Umas duzentas? Eu não sei, nunca contei. Mas você vai fazer várias e vai deixar a mão mais solta e vai dominar esse movimento. Sabe? Então, é bem importante isso. Então, beleza, gente? Então, pega bem esse exercício pra praticar também. Outro movimento pra baixo que a gente vai fazer agora ele já é um pouco diferente. É pra baixo também. só que a gente vai tocar pra baixo com todos. Eu vou explicar quem são os todos. Todos, na verdade, são esses três dedos. Esses três dedos juntos fazem assim, ó. Ó. Eu pego os três dedos e todos. Todos. Isso. Daí, lembrando pra vocês sempre, né, gente? A postura é importante. Tá? Como que é a postura? Você tenta manter o máximo que você puder a sua coluna reta. Né? Percebe, assim, a tensão do pescoço, do ombro. Ombro levantado, não. Você apoia aqui, ó. Faz esse ângulo aqui. Não sei quantos graus é isso aqui. Quanto deve ser? Os 45? Por aí? 60 graus aqui do cotovelo. E deixa relaxado. E vai. Tá? Então, assim, às vezes, entendeu? Começar com umas posturas assim, isso dificulta o movimento. Pode até prejudicar. Já perceberam como é diferente o som, né? De você descer com o polegar. E você descer com todos. Então, eu recomendo que você faça lento. À medida que você for entendendo, você pode variar a velocidade. Faz bem lento. Vai explorando o som. Tá bom? Então, vai. Um minutinho. Beleza. Já foi. Um minutinho passa rápido. Já foi. Um minuto e vinte já. Legal. Então, basicamente, o rasgueado, quando a gente vai descer, a gente usa o polegar e todos. Para subir, vamos pegar primeiro esse aqui. Para subir, vamos usar o indicador para subir. E é isso mesmo. Quando você sobe, não necessariamente você faz isso aqui. De tocar todas. Tá vendo? Você sobe e meio que bate nas primeiras cordas e você ressoa nas outras também. Quando sobe, não necessariamente eu estou mostrando assim. Vamos tocar todas para cima, uma por uma. Não. Você, ó. Você simplesmente... Isso. Com um indicador. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Beleza? Um minutinho, então, de indicador para cima. Beleza. É isso aí. É isso aí. Então, é algo simples, mas é muito importante. Como eu falei, pode parecer simples demais, mas é muito importante. e uma dos segredos é esse. Tornar um exercício tão importante, tão simples, vai parecer que é tão fácil, mas você vai evoluindo. Daí, quando você vê, você está aprendendo um ritmo mais complexo, de uma maneira mais fácil. Mas por quê? Porque você tem os fundamentos. Lembra que eu falei? Técnica é capacidade de fazer movimentos, capacidade de executar movimentos. Então, se você já está pegando os movimentos principais, na hora de pegar um ritmo, é simplesmente você usar um aqui, outro ali, enfim, mudar a ordem das coisas, o tempo das coisas, mas você já vai ter os fundamentos mais dominados. Tá bom? Legal. Então, tem dois jeitos de subir também. Então, o primeiro é o indicador para cima, como a gente acabou de fazer. O segundo é o polegar para cima. Então, a gente vai usar essa parte aqui do polegar. Não essa aqui, que a gente usou para descer, mas é essa. Então, ó. Então, beleza. Vamos lá. Mais um minutinho de polegar para cima, então. Mais uma dica. Tenta, tenta não, toca forte, tá? Se for para escolher qual o volume que você vai tocar, toca forte. Faz o som do violão vim, entendeu? É preferível a gente treinar assim, ó, do que assim, ó, Entendeu? Lembra aquela frase famosa assim, né? É melhor sobrar do que faltar. Não é? É melhor sobrar do que faltar. Então, quando está sobrando o som, ou seja, está muito alto e você fala, eu acho que está muito alto, eu vou tirar um pouco a mão. Você consegue. Agora, se você se acostumar a tocar fraco, você não consegue aumentar muito o som, sabe? Você fica com medo do som alto, começa a criar uns negócios assim, sabe? Então, assim, se você aprende a tocar forte, na hora que você precisa tocar mais fraco, você consegue, você controla mais do que se você se acostuma a tocar fraco, depois para tocar forte não vai, fica mole, sabe? Então, a gente treina com bastante volume, para você soltar o som no violão mesmo. Para depois conseguir controlar. Então, legal, está ótimo, está ótimo. É isso aí. Sabe, eu quis mostrar para vocês aí um panorama desses quatro movimentos básicos, né? De mão direita, para fazer o rasgueado. você viu que dá para praticar bastante isso, eu recomendo até que você pratique mesmo, tá? Eu vou passar mais coisa hoje, mas esses quatro movimentos é legal estar praticando. Beleza? Para dominar esses movimentos e trazer uma coisa, que é a memória muscular, tá? A gente, para aprender música, tem dois tipos de memória principais, assim, a memória auditiva e a memória muscular. E tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho ouvido para música, eu não tenho ouvido para música, meu ouvido não é bom, eu não consigo, eu quero tirar a música, mas assim, não é milagre. A memória auditiva, ela vem da repetição, da mesma forma que a memória muscular vem da repetição. Então, você vai, um músico já mais experiente, ele tem mais facilidade para tocar de ouvido, ou para tirar um acorde de ouvido, ou para tirar um solo de ouvido, por quê? Porque ele já repetiu aquele acorde várias vezes, né? Aquele solo, aquelas escalas, já repetiu tantas vezes, por exemplo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você já tem esse som gravado, por quê? Porque eu já repeti muitas vezes. Então, a memória auditiva e a memória muscular, elas andam juntas. E como que faz para desenvolver a memória auditiva e muscular? Repetindo. Então, esse negócio do ritmo, esses fundamentos, você vai perceber que cada movimento traz um som diferente, é bem diferente fazer isso aqui, né? Do que fazer isso aqui. Não é bem diferente? Repetindo, você vai perceber. Daí, na hora de for tocar uma música com o ritmo, você vai dar aquele swing lá, aquele tempero, exatamente com um detalhezinho da mão direita. Hora descer com o polegar, hora descer com esses dedos, que vai dar o sabor do ritmo, sabe? Mas é repetindo. Então, você vai estar trabalhando a sua memória auditiva, de conhecer o som do violão, e vai estar trabalhando a sua memória muscular, de mostrar para o seu cérebro o seguinte, a coordenação motor é essa, polegar para baixo, todos para baixo, polegar para cima, indicador para cima, tá bom? Legal. Então, o seguinte, esses são os princípios do ritmo. Básico. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Bom, desculpa aí, estou atrasada, porque eu estou sem internet na minha casa, aí vim roubar sinal do internet aqui na minha sobrinha. Eu estou sem o violão aqui, mas eu vou prestar atenção na aula, beleza? Beleza, Maria. Boas-vindas aí. Obrigada, obrigada. Então, daí, então a gente tem os fundamentos do ritmo, só que a mão direita também tem um outro movimento. Legal, como eu falei, tocar, cantar e solar. Quando a gente sola no violão, a gente usa uma técnica básica, que é essa técnica dos dedos alternados. Muito simples também, tá, gente? Eu vou passar para você esse exercício agora. O violão tem seis cordas. A primeira corda é a de baixo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A gente vai tocar cada corda duas vezes. A primeira vez que você tocar vai ser com o indicador na mão direita. A segunda vez com o médio. Na corda de cima, indicador e médio. Na terceira corda, indicador e médio. Quarta corda, indicador e médio. Quinta corda, indicador e médio. Sexta corda, indicador e médio. Chegou aqui em cima? Volta lá para baixo e faz de novo. Entenderam? Então, isso são os dedos alternados. Porque eu estou alternando, eu nunca estou repetindo o mesmo. Hora indicador e hora médio. Só duas vezes cada corda. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunta. Um minutinho para isso aí. Chegou na sexta corda, volta para a primeira e começa de novo. Vamos lá. Um minuto. Beleza. Bom, como eu falei, né? Um exercício desse, eu recomendo também, pelo menos três minutinhos. Coloca lá no cronômetro, dá a iniciar. Quando bater três minutos, para. Você pode fazer cinco também, né? Três a cinco minutos. Três minutinhos, se escolher, beleza. E faz. Porque aqui estamos fazendo um minuto só, mas isso é para praticar nos outros dias. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não entendi, professor. Desculpe-me. Desculpe-me. Eu não entendi como que é, como que faz os dedos alternados. Tá. Eu esqueci. Tá, eu vou passar de novo. Por favor, desculpa. Não, imagina. Que isso, é isso aí. Qualquer dúvida, gente, abre o microfone e pergunta mesmo. Dedos alternados é você... É uma técnica de solo. Tá? Por exemplo, eu vou tocar assim, ó. Ó a minha mão direita. Tá vendo? Minha mão direita, eu sempre alternei os dedos. Ora eu toco com o indicador, ora com o médio. Indicador e médio, indicador e médio, indicador e médio, indicador e médio. Não ficar repetindo mesmo. Entendeu? Então, o que a gente fez no exercício? Foi tocar cada corda duas vezes. Então, na corda 1. Tô fazendo nada com a mão esquerda. Corda 1, indicador e médio. Corda 2, indicador e médio. Corda 3, indicador e médio. Corda 4, indicador e médio. Indicador e médio, indicador e médio. Entendeu, Solange? Ficou mais claro? Você tá sem... Fala. Agora sim. Eu entendi. É que tá difícil. Meu dedo, eu acho que não tá funcionando. Na tela. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Muito obrigada. Então, vamos lá. Algumas dicas. Às vezes vocês me vêm tocando aqui sem olhar. Daí vocês podem achar. Pô, eu acho que não pode olhar. Não, pelo contrário, viu? Vocês podem olhar e devem olhar. Tá? Isso é uma questão de prática mesmo. Porque com o tempo, fazendo exercício assim, a mão acaba encaixando, sabe? Você começa a conhecer mais a distância das cordas. Mas no começo, é muito comum você errar a corda, né? Você tá aqui, de repente você vai pra outra corda e queria bater na de baixo. É normal. Então, é legal você olhar porque você trabalha também uma outra coisa. A gente tem vários tipos de memória. Memória não é uma coisa só. Como eu falei, tem memória muscular, tem memória auditiva e tem a memória visual também. Então, é legal você olhar pras cordas e ver realmente onde é que você tá, né? Primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá? Beleza. A primeira dica é essa, então. Olhe bem, pode olhar. Segunda dica que eu vou passar pra vocês. É o seguinte, vamos já passar o próximo exercício. Depois eu dou essa dica. Então, a primeira dica é essa. Olhe bem o que você tá fazendo, tá? Perceba, escute, tudo mais. Segundo exercício. Quando você chegar na sexta corda, você repete ela então, eu cheguei aqui, eu vou repetir ela e eu vou descer. Cheguei lá embaixo, vou repetir a primeira e vou subir. Cheguei lá em cima, repeti, um, dois, e desço. Então, eu não paro. Subiu, repete, desceu, repete, subiu, repete, desceu, repete. Tá bom? Um minutinho, então. Vamos lá. Professor, professor, conseguiu o violão? Bom. Esse exercício que eu vou repetir, tem que ser com o polegar ou pode ser com o outro dedo? Não, é exatamente com o indicador e com o médio. Ah, com esse aqui, com um desses dois aqui. Com os dois, você vai tocar a primeira vez com o indicador, a segunda vez, são duas vezes cada corda, a primeira vez com o indicador, a segunda com o médio. Imagina um bonequinho andando, sabe, quando a gente, criança faz assim, ó. É exatamente essa ideia, do bonequinho andando, ó. Ó. Ah, tá. Entendi. E daí você faz lento, porque, pra pegar bem essa coordenação. Tá, entendi. Obrigada, professor. Tá. E a dica também é aquela, gente, toca forte. Tá? Tenta tocar mais forte, assim. Tenta tocar mais forte,